Esse é o Ancapsu e a gente vai falar sobre o caso das vinícolas lá no Rio Grande do Sul, que contrataram uma empresa que estaria mantendo 200 pessoas em condições degradantes, em trabalho análogo à escravidão. Vamos entender o que aconteceu lá, que se for um trabalho análogo à escravidão, se for escravidão mesmo, é um absurdo. Isso não é aceitável sob ponto de vista nenhum, né? Mas, como vocês sabem, é muito comum que o pessoal exagere nessa situação. Vamos entender o que aconteceu lá. Essa notícia foi sugerida por É O Brasino, O Jogo da Galera, Emo Bombado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu? Parece que alguns dias atrás, três trabalhadores que estavam trabalhando nesse esquema, eles fugiram de lá e foram numa delegacia em que denunciaram que estavam sendo mantidos contra a vontade no alojamento, que estavam sofrendo torturas, que bateram neles, que deram choques elétricos, que deram spray de pimenta e coisa e tal. E é isso aí, lógico, isso é um absurdo. Não, você não pode manter ninguém em alojamento e coisa e tal. O problema dessa história toda é o que eu digo pra vocês, que é muito comum o pessoal exagerar. Eu não estou dizendo que foi o caso. Nesse caso, se for comprovado que foi denunciado pelos trabalhadores, é um absurdo completo, não tem defesa esse caso, né? Mas, por exemplo, aqui ele diz, olha só qual é o alojamento aqui, né? E isso que eu acho engraçado, porque as evidências que eles mostram de que era trabalho análogo à escravidão é esse alojamento. E eu sei que o pessoal rico, o pessoal de classe média, olha pra isso daqui e fala, caramba, que absurdo, olha só, um monte de bicama e coisa e tal. Mas, meu amigo, esse alojamento tá padrão, cara. Tem lugar muito pior do que isso por aí, empresa de obras e qualquer coisa, na verdade. Eu já morei em um lugar mais complicado que isso daí, na época que eu estudava fora da cidade que eu morava, alugava uma pensão com outras seis pessoas, era uma garagem, uma garagem, não tinha janela não, era uma garagem com seis bicama, não, desculpa, três bicama, então seis camas no total, dentro da garagem a gente morava lá. E, cara, funciona, não tem problema nenhum, você tá de livre e espontânea à vontade, se você quiser, você sai, né? E isso que eu falo, o pessoal do gosto sensível, o pessoal refinado, prudente e sofisticado da zona sul do Rio de Janeiro, olha pra isso daqui e fala, meu Deus, é praticamente uma senzala e coisa e tal. Não, não é uma senzala, o pessoal tem cama. Aqui as camas todas forradas com lençol, tem toalha, então significa que tem um banheiro ali também. Ou seja, não, não tá, é um lugar simples, é um lugar, não tem luxo. É verdade, mas é tipicamente assim que são os alojamentos na maior parte das empresas aí no Brasil, né? Alojamento não é até o de luxo, não, cara, alojamento é alojamento. O pessoal vai lá pro simples, tem que ter o mínimo do conforto, mas é isso daí. Então, o que eu acho engraçado é isso. Por quê? Porque as alegações que eu acho realmente problemáticas é a alegação que o pessoal fez de que eles eram proibidos de sair dali, que eles não podiam sair dali, que eles fugiram pra poder ir na delegacia. Eu imagino que isso vai ser provado, eles vão fazer isso daí, eles alegam que foram torturados também, então eu imagino que vai ter corpo de delito pra provar que eles foram torturados e coisa e tal. E aí, isso que eu falo, isso não tem desculpa, isso daí é trabalho de escravidão, você tá agredindo a propriedade da pessoa, que é a autopropriedade dela, que é o corpo dela, não pode, agredindo a liberdade dela, né? Agora, as provas que eles mostram desse trabalho que a gente é a escravidão é o dormitório, que, cara, na minha opinião, não tá ruim não, cara. Olha só as camas novinhas, sinceramente, esse pessoal não sabe como é que é dormitório de obra, no final das contas. E aí, o mais engraçado é isso, né? Que aí botaram o pessoal no ginásio lá da cidade e vão mandar todo mundo pra Bahia. Sabe o que vai acontecer? Esse pessoal vai ficar pior do que tava antes. Isso é típico de acontecer em situação que já houve no passado, né? As pessoas que são libertas pela polícia de trabalho análogo à escravidão, que, na verdade, muitas delas acabam voltando pra trabalhar no mesmo lugar. Passa um tempo, porque agora vai ter perseguição, agora a empresa vai fechar, e coisa e tal, mas aí vai abrir outra que vai fazer mais ou menos a mesma coisa, e daqui a pouco, maior parte do pessoal tá voltando de novo fazer isso daí. Por quê? Pra esse pessoal, é a melhor situação pra eles. É melhor isso do que ficar desempregado. E, sinceramente, você dizer que isso daqui é uma condição análoga de escravo, não é. Não, mas não é mesmo, né? É um alojamento simples? É um alojamento simples, mas aqui não tem prova de nada. Mas é o que eu digo. O que eles falaram foi além disso. Eles falaram que eles estavam proibidos de sair, que eles tinham que trabalhar muitas horas, e não sei o que lá, e que, né? Aí, isso tudo vai ser objeto de prova, eles vão fazer o estudo, vão ver o que aconteceu, e parece... E olha só, por que eu vou dizer pra vocês que eu acho que isso aqui foi exagero desses três que fugiram. Esses três que fugiram fizeram isso pra querer ganhar dinheiro com a empresa. A impressão que me passa é essa. Posso estar errado? Não sei, tá? Isso aqui é um caso em andamento, eles vão investigar, quem tiver razão vai ter razão no final das contas. Por quê? Porque os três disseram que trabalhavam de 8 da manhã às 10 da noite. É difícil isso, né? Pode ser, se for verdade, é um absurdo, né? Trabalhavam contra a vontade esse tempo todo. E que eram espancados e não sei o que lá, e que não tinham comida, e que tinham que comprar comida na vendinha, que vendia com preço mais caro, e não sei o que lá. E essa história toda aí é meio complicado, isso daí no final das contas, porque isso é exatamente o que alguém exageraria pra ganhar hora extra e ganhar direito trabalhista. Olha só o que dá informação aqui. Que a rescisão de quase todo mundo já foi paga. É, esse pessoal todo que reclamou, que voltou pra Bahia agora, já receberam a rescisão trabalhista com tudo direitinho, com as horas pagas, com todos os valores pagos, todo mundo foi pago. Isso não me parece uma empresa que estivesse desrespeitando os direitos do pessoal, que estivesse o pessoal contra a vontade. Pode ter algumas pessoas que ficaram insatisfeitas com o trabalho, que queriam receber mais, ou que por algum motivo não gostaram do trabalho e fizeram isso? É possível que tenha sido isso. De novo, eu não sei. O delegado vai investigar e vai dizer o que é. O que eu sei, e isso eu sei mesmo, é que é muito comum esse tipo de coisa ser exagerado. De acontecer aí, de... Ah, trabalha lá, na escravidão? Olha isso aqui, olha só. Tem uma cama aqui, o chão de cimento, aqui o chão também de cimento, a coisa é muito simples, são bicamas simples. Isso daí, cara, é o padrão que tem. Ninguém... Você acha que a casa do cara é melhor do que isso daí? Provavelmente não. Tem muita gente que mora muito pior do que isso daí aqui no Brasil, infelizmente. Então, se você virar e falar, ah, não, se a empresa der uma cama que não seja uma cama, nossas mil maravilhas, então não pode contratar alguém, sabe o que vai acontecer? Você vai estar prejudicando os trabalhadores. É o que acontece nesses casos. O pessoal para de contratar, porque é lógico, agora que viu que deu esse problema, a empresa não vai contratar mais. A empresa agora vai, provavelmente vai à falência. Mas sabe o que vai acontecer? O que acontece em vários lugares. Já teve casos, por exemplo, dos bolivianos que tinham trabalho análogo à escravidão em São Paulo e que aconteceu a mesma coisa. Anos depois, outra empresa passou a fazer a mesma coisa e as mesmas pessoas passaram a ir e trabalhar, porque para elas é o melhor que tem. Não tem coisa melhor, né? E aí o pior é isso. Quando alguém dali resolve denunciar, sacaneia todo mundo, porque aí a polícia vai lá, para o trabalho, aí as pessoas não têm mais o trabalho lá. Uma coisa que eu não sei. De novo, se for verdade o depoimento feito pelo pessoal e eu entendo que o delegado vai investigar e vai chegar a essa conclusão, é realmente um absurdo. Por quê? Porque os caras disseram que eles eram proibidos de sair. Se eles eram proibidos de sair, aí é escravidão mesmo. Não pode. Se eles eram torturados, se sofriam, se batiam neles, aí realmente é uma coisa absurda. Não pode. Mas vamos ver essa história porque está muito estranho. É o que eu falo aqui. A empresa já pagou mais de um milhão das verbas recisórias. As verbas recisórias ultrapassaram um milhão. E segundo, está dizendo essa outra matéria aqui que é de alguns dias depois, já foi pago. Todas as verbas recisórias de todo mundo já foi pago desse pessoal que estava aí. Isso não me parece uma atitude de uma empresa que estivesse fazendo algo errado. Posso estar enganado. De novo, se o que os caras falaram é verdade, então é um absurdo, não tem desculpa isso daí. Outra coisa que eu acho um absurdo foi o discurso desse rapaz aqui do vereador que disse que não que pessoas lá do norte assim mesmo que não pode contratar esse pessoal não contratem mais a gente lá de cima e coisa e tal. Isso eu acho que é um erro realmente generalizar. Veja, liberdade de expressão tem que ser absoluta. O cara tem direito à opinião dele dentro da ética libertária. Agora, eu acho um erro ver desse jeito. Tem muita gente lá em cima, entenda, lá em cima, lá no Nordeste, no Norte, que trabalha pra caramba, que tem uma excelente capacidade de trabalho. Não é assim, não é assim que funciona. Cada pessoa é uma pessoa, né? E o cara falou que não que vai contratar gente vindo da Argentina que segundo ele seria o mais limpo os trabalhadores e correto. Enfim, eu achei o discurso dele muito ruim. Não deveria ter feito esse tipo de discurso. Eu acho errado. Tem argentino também que é uma merda no trabalho. Eu concordo, tem muito argentino que é bom de trabalho também. É o que eu falo, gente. Não tem esse negócio de raça determinar alguma coisa. Tem pessoas que trabalham bem e tem pessoas que não trabalham bem e isso daí você não pode generalizar de forma alguma, né? Enfim, parece que estão tentando caçar o cara, o vereador e coisa e tal. De novo, eu acho errado. O vereador, acho errada a ideia dele, mas acho errado também punir ele por essa ideia. A ideia dele está errada. Bom, ele falou a opinião dele. Os eleitores dele não votam nele aí da próxima vez se for o caso porque não concordam com a ideia dele. É assim que tem que ser o controle. Eu acho um erro essa coisa de que você não pode ter essa opinião senão você tem que ser preso, tem que ser deportado, tem que ser tirado do seu cargo e coisa e tal. Não, eu sou contrário a esse negócio. Liberdade de expressão deve ser absoluta. Expressão, falar. Para o pessoal não confundir, porque às vezes o pessoal confunde isso com liberdade de sair quebrando o prédio público. Aí é outra coisa. Você não está falando, você não está protestando, você está quebrando coisa. aí é outra história. Enfim, aqui nessa medida que fala, nessa matéria que fala alguns dias depois, ele fala que já foi pago todos os encargos segundo o próprio Ministério do Trabalho. quase todos já receberam as verbas rescisórias que tinham direito em um valor que somado ultrapassou um milhão de reais. Ou seja, assim, não me parece a situação de ser uma trambicagem essa empresa. O alojamento era simples? Era um alojamento simplesinho? É, mas isso aí é o padrão em empresas no Brasil todo. Qualquer alojamento de obra é simplesinho, não tem luxo, não tem nada demais. Enfim, eu fico com uma pulga atrás da orelha sempre que eu vejo esse pessoal usando a expressão análoga à escravidão, porque é lógico, escravidão é uma coisa terrível. Se tem realmente o que eles falaram aqui, que eles eram proibidos de sair, que eram obrigados a trabalhar horas e mais horas sem poder ter alternativa de ir embora, aí é outra história, aí está errado mesmo a empresa, não tem como defender. Agora, muitas vezes não corresponde à realidade o que é dito. Vamos ver como é que vai terminar essa investigação policial, vamos saber no final afinal quem é que tinha razão nessa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. Tchau. Tchau. Tchau.